Se hoje eu fosse te dar, por exemplo, o que é uma característica grandiosa da negritude, tá ligado, mano? Dessa coisa que as pessoas chamam de africanidade, é a relação não-belicosa com a realidade, mano. Tá ligado? Candomblé não é uma religião de guerra. Eu tenho uma igreja na Penha, que é a igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que é a única igreja de São Paulo que é de costa pra Catedral da Sé, tá ligado? Ela foi construída lá em 1800, entendeu? Todas as igrejas tinham a obrigação de ficar viradas pra Catedral da Sé. Ela foi construída pelos caras que foram sequestrados lá na África, pelos homens e mulheres que foram sequestrados na África, trazidos pra cá, tá ligado? E escravizados. Eles construíram essa igreja de costa pra África. E se você responde rápido, de uma forma pouco cuidadosa, você vai achar, mano, que esses caras fez isso aí só porque eles odiavam o sistema dos brancos, tá ligado? Só que esses caras e essas minas, eles eram tão grandiosos, que, na verdade, eles fizeram a igreja de frente pro sol.